Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de Marinar, já pode deixar aquele likezinho no vídeo, não custa nada de graça E lembrando, amanhã teremos um sorteio aí, vão ser mil platinas em premiação, mais o nosso Rino Prime e também a nossa Nyx Prime Lembrando gente, se você puder assistir a live hoje, porque assim, como é uma live que vai acumulando os pontos, tá? Então, se você conseguir assistir pelo menos a live em umas duas, três horas de live hoje, ou mais uma horinha amanhã Você tem pontos suficientes para participar de todo o sorteio, mas você ainda não tem condições de assistir a live inteira, não tem importância Você entra lá, assiste lá meia horinha e vou estar dando uns pontos para o pessoal que vai estar participando lá Dá para participar pelo menos de um ticket, que a gente chama ticket da Twitch Mas quem puder assistir bastante minha live, a partir de hoje, vai conseguir participar de todo o sorteio de amanhã Show de bola? A gente vai começar umas duas da tarde, a gente deve ir até umas oito e pouco, nove da noite, vamos ver, na sexta-feira, tá? Mas hoje eu devo fazer uma live das duas ou três, até mais ou menos das cinco às seis, tá bom? É sempre quatro horas, cinco horas de live, tá? Mas antes disso, né, porque amanhã, como é sexta-feira 13, né, a gente tem aqui uma participação do nosso amigo aqui, rapaz Você tem que falar com ele aqui, olha aqui quem tá aqui, olha lá Chegou o dia do sorteio, gente! Sexta-feira 13! Vamos ter sorteio, vamos ter sorteio, gente! Cola na live do Dan! E assim, eu quero agradecer demais a pessoa que tá apoiando aqui o canal, né? E também mandar um grande abraço pros meus amigos Fred Kruger! Meu Deus do céu, ele lembrou de mim! E o Jason! O Jason falou que adora sexta-feira 13! E um grande abraço especial pro meu grande bro! Chucky! Gente, a gente já tava amarrando uma festa de arromba aí, tá? Então cola na live do Dan, gente, sexta-feira 13, vai ter sorteio de um monte de coisas! Eu nem imagino que eu tô gritando pra vocês, tá? Cola lá! Sexta-feira, eu espero todo mundo lá! Deixa o like no vídeo também, viu? Porque sabe como que é, né? Eu não esqueço não! Tchau! Deixa o like pra fazer o moço feliz, gente! Bom, como vai funcionar? Você vai ter que entrar... Deixa eu mostrar no outro monitor aqui, tá? Então é o seguinte, junta ponto ali, cite minha live Minha live tá aqui, eu vou até mostrar pra vocês aqui, na Twitch, tá? Aí quem quiser se inscrever Lembrando, tá? Infelizmente, é só pra BC, tá? Eu não consigo fazer sorteio pra consoles E pra quem estiver assistindo pela Twitch Show de bola? Bom, tá aqui Dan Underline Robson, tá? Seja aqui os nossos seguidores aqui, tá? Bonitinho E aqui tem a minha live a partir das... Hoje, das duas até as seis, tá? Ou das duas e pouquinho, até umas seis e pouquinho, tá? Dá pra juntar ponto Bastante ponto Se você assistir a live um pouquinho Assistir umas duas, três horas de live Já dá pra acumular ponto pra amanhã, gente E na sexta-feira, 13, né? Então você vai estar assistindo, acumulando ponto E vai participar do sorteio Então a gente vai ter sorteio de platinas fracionado Certo? Ó, meia hora vai ter uma sorteio de platina E no final da live O grande sorteio que vai vir Você vai ganhar Pode ganhar, né? É sorteio Você pode ganhar o Reno Prime A Nix Prime E mais platinas Falou, gente? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaz, é tanta platina que eu engasguei E até amanhã Ou até hoje Se você quiser participar aqui Já do Do esquenta Do nosso Do nosso Babyteno Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau E aproveita Deixa o like no vídeo Babyteno já falou, né? Já sabe Tchau Tchau